Para a entrevista do dia com Maria Lídia Flangori. Faltando nove dias para a Copa, o governo federal anuncia a presença de militares nas ruas da cidade-sede para aumentar a sensação de insegurança. E os efeitos da Copa sobre a decisão do eleitor é um dos temas que agora nós vamos abordar com José Mentor, deputado federal do PT, hoje na terceira legislatura na Câmara Federal. Obrigada, Mentor, por estar conosco. Bom, Mentor, você está preocupado com a Copa do Mundo, que essas manifestações hoje mesmo, há pouco, vindo para cá, havia uma no centro da cidade, outra na Marginal Tietê, que recrudeçam com a chegada da Copa? Eu acho que essas manifestações estão sendo específicas de algumas demandas reivindicatórias, professores, moradia, transporte e, evidentemente, alguma parcela se interessando pela questão da Copa, como mais uma questão mais política. Mas acho que o governo tem tomado e tem esclarecido na população daquilo que foi vantajoso da Copa, o legado da Copa, aquilo que vai ficar. E tem tomado também atitudes para dar segurança, para que as pessoas possam ter liberdade de torcer na Copa. São Paulo e o Brasil vai ter Copa. São Paulo pode não ter água, mas Copa vai ter. É, mas falando nessa coisa da água, interessante até porque você não perdeu a oportunidade de dar aí esse toque, que está sendo um mote de campanha, né, com o seu adversário, Geraldo Alckmin. Mas voltando para essa questão da segurança, precisa militar nas ruas? Olha, a segurança, a fardada, tem esse papel ostensivo de inibir ações de marginais, né? Ela reprime, ela inibe essas ações. Então, eu acho que é importante que... Intimida. Intimida. Acha que o Black Block, inclusive, tem medo de militar? Polícia militar? Não só o Black Block. O Black Block já é um pouco diferente porque ele tem uma inspiração de outra natureza. Mas a polícia fardada tem essa função inibidora. Então, eu acho que a presença mais forte é importante para que isso ocorra com realidade. E a questão da repercussão do evento, tudo aquilo que já veio vindo, os movimentos não a Copa, as redes sociais continuam até mais do que as ruas, né, nessa campanha. Isso pode trazer um prejuízo para os candidatos do PT, uma vez que o governo federal é governo do PT? Eu não acredito muito nisso, sabe? Pode ser que tenha algum tipo pequeno de influência, porque o brasileiro hoje está e vai se envolver cada vez mais. Hoje, Goiânia deu um exemplo forte de como é que o brasileiro está envolvido com a seleção, coisa bonita. E eu acho que na medida que a Copa vai se aproximando, a torcida vai se empolgando, vai torcer mais, etc. Não acredito que ganhando ou perdendo vai ter uma grande influência. O Brasil já ganhou... Você está perdendo, acha que não? Que pode ter aí um ânimo negativo? Não sei se na política vai interferir tanto assim. O fato é que o Brasil se credenciou para ter um espetáculo como esse, tem mostrado capacidade para tanto. O Brasil é o país do futebol. Nós estamos fazendo a Copa das Copas. Acho que nós estamos mostrando capacidade para isso. Bom, agora o PT está enfrentando momentos difíceis. O próprio presidente Lula, na última entrevista que ele deu à revista Carta Capital, fez uma menção sobre nomes do PT que têm tido condutas que são reprováveis sob todos os pontos de vista, inclusive o criminal. É o caso de André Vargas. Foi esse caso agora de São Paulo do Luiz Moura, deputado estadual, que o partido suspendeu por 60 dias, inclusive está cancelada a candidatura dele à reeleição. A minha indagação é o seguinte. O PT tomou sim atitudes. Não vai pagar o pato, como disse Lula, por essas condutas que são reprováveis. Eu dei esses dois exemplos. Uma atitude do partido bem diferente do que a tomou quando houve o julgamento do chamado Mensalão com a condenação de vários petistas. A minha indagação é por que as condutas diferentes, quando esses aqui, que estão sendo agora denunciados, não foram sequer julgados. Por que o PT foi inclemente com eles e não foi com os outros? Eu acho que são momentos totalmente diferentes, situações bastante distintas. Sim, pessoas distintas, de história política completamente diferente também. Nem tantas pessoas. Eu acho que cada um de nós, por exemplo, eu me sinto como cidadão, como advogado e como petista no dia de exigir defesa de todos. Mas acho que os momentos políticos são totalmente distintos. Eu acho que as situações atuais do André Vargas e do Luiz Moura poderiam ter tido uma repercussão e uma exploração de outro tipo. Nós vamos ter uma eleição, estamos no começo de uma eleição e qualquer processo investigatório duraria a investigação inteira, a eleição inteira. Isso aí poderia ser explorado pela oposição de uma maneira contundente. Lá, no outro caso, não, foi em outro momento, antes de uma eleição, no ano anterior da eleição. Acho que é diferente. Agora, veja que uma coisa é engraçada. Nós tivemos... Quer dizer, mais uma medida de prevenção agora, seria isso? De proteção? De proteção política para disputar a eleição numa outra situação. Claro que o Luiz Moura e o André vão ter um momento de se defender, apresentar os seus argumentos e poder, num dado momento, se explicitar. Agora, veja só como é a situação real. Hoje, nós tivemos a questão do Luiz Moura numa reunião de cooperativas, discutindo o transporte alternativo em São Paulo e a presença de uma organização clandestina, criminosa. Sim. E o problema é o Luiz Moura. E por que não se levanta? Como é que pode uma organização clandestina, criminosa, participar de uma ação de transporte coletivo em São Paulo e ninguém pergunta como é que a polícia e o governo não tomam a providência? Veja, a última organização... Quer dizer, no seu entender, é responsabilidade da segurança pública? Mais que isso. O PCC hoje domina os presídios, comanda o crime organizado dos presídios, até a fogo em ônibus, de pé da ônibus. Será que existe... Mas você não está desviando o foco da questão? Não, não, não. São questões separadas. Isso é verdade? Sim. Da mesma forma, aquela reunião... O que eu quero dizer? ...tendo a presença dessas pessoas e de um deputado. Isso. Qualquer cidadão que queira participar de uma cooperativa de transporte alternativo em São Paulo, vai se reunir com o PCC? Dependendo do relacionamento, até pode. Qualquer reunião de cooperativa, já com o PCC, esqueça o Luiz Moura, já está suspenso, já saiu, não vai ser candidato, tudo muito bem. Um cidadão qualquer que queira ter um ônibus, uma quirua e queira transportar coletivo em São Paulo, vai se reunir com o PCC? Essa aqui é a questão. E nós não falamos disso. Nós temos que cobrar do governo de São Paulo, do governador Alckmin, do secretário de segurança, por que que o PCC está infiltrado no transporte coletivo alternativo de São Paulo? Essa é a questão que a sociedade tem que cobrar. O PT já tomou a previdência em relação ao Luiz Moura, está tomando a previdência. E a sociedade? Terminamos a nossa entrevista com essa colocação sua e essa indagação. Vamos pensar. Boa noite. Muito obrigada. Uma boa noite. Uma boa para você. Estela.